Olá, sejam bem-vindos ao Programa Atual Chique, o único programa que te coloca por dentro das principais tendências do momento. Sou a Daniele Mesquita e no programa de hoje vamos falar sobre empreendedorismo feminino. Nossa convidada Débora Andriele, da Andriele Representações. Não saiam daí, o Atual Chique está começando! O nosso bate-papo agora é com a Débora Andriele. Nós vamos falar sobre empoderamento feminino e sobre empreendedorismo. Tudo bem, Débora? Boa tarde, Dani, tudo bem? Obrigada pela oportunidade de poder estar representando tantas mulheres, tantos empreendedores por aí. A Débora veio falar um pouco para a gente sobre a sua vida e sobre a sua história de sucesso, né Débora? Olha, eu fico muito emocionada de ter sido convidada, obrigada. E eu considero um sucesso. Sim, porque em 12 anos a Débora virou uma empresária de sucesso. Com um único segmento que é o consórcio, né? Então, eu acreditei naquilo, eu acredito, eu faço isso todos os dias, acredito nessa ideia e faço dela a minha vida. Foi difícil, Débora? Foi, é, muito difícil. Mas eu acredito que tudo é difícil, né? Então, é difícil você, por exemplo, ter um filho, cuidar dele sozinha, depender do pai. É difícil você contar os centavos para pagar a conta de água, de aluguel. Mas também é difícil você ser mãe, você ser empresária, você ter uma equipe de 10 pessoas, você acordar 5 e meia da manhã, dormir meia noite. Então, a gente escolhe o difícil da vida. É uma questão de escolha, né? Como tudo. Choices. Ou você escolhe ficar lá na cama, reclamando da vida. E essa parte é que a gente, eu converso muito com meus vendedores isso. O comodismo, o conforto, você já está ali naquela situação, você precisa, quando vira a chave que você vê, que precisa mudar. E tive isso, não faz muito tempo, né? Foi com o nascimento do meu filho. Me vi ali responsável por alguém. Não tinha estudo, não fiz faculdade. Comecei direito, mas não concluí. Falei, eu preciso fazer desse limão uma limonada. E é isso que a gente faz. A gente estuda, estuda grupo, faz histórico de lança, faz atendimento a cliente. Roda quatro, cinco cidades por dia. Tem aquele cliente que te trata hiper bem. Tem aquele cliente que não te trata tão bem. E você sempre tem que estar se zerando a sua mente, né? Como dizem, com a resiliência em dia. E você achou difícil, por ser mulher, enfrentar todos esses desafios? Até hoje. Até hoje, às vezes, a gente... Eu trabalho muito com pessoa jurídica, né? Na realidade, 100% do nosso público são pessoas jurídicas. E, às vezes, a gente sente um olhar desviado, um não enfrentamento, um questionamento maior, por ser mulher. Mas aí, eu acho que vem a força dobrada de mostrar para esse cliente que você está ali, você é capaz, você entende do assunto melhor do que ninguém, que é a melhor opção de crédito. E o melhor é quando ele compra. Porque aí você está fazendo essa pessoa evoluir, está fazendo essa pessoa não só expandir, não está fazendo só um bom negócio, mas também ter novas percepções e ver como a mulher, ela pode, ela é, ela consegue fazer multitarefas. Então, é um empoderamento feminino, né? E a Débora me contou um caso interessante, que ela me falou que, às vezes, ela aumenta a idade dela para dar mais credibilidade. Todas as mulheres diminuem a idade, a Débora aumenta. Eu aumento, eu aumento, eu aumento por ter empatia, né? Por ter empatia com o cliente, às vezes, uma pessoa, ela fica mais confortável quando está conversando com alguém da mesma idade. Eu aumento, às vezes, para passar uma credibilidade, porque, às vezes, a pessoa fala, Ai, mas tão nova, vai entender tão bem assim? Sim. Se ela fez aquilo em sua vida, ela estuda aquilo. Sim, ela vive para isso, ela se dedica, né? E também para poder falar, porque, às vezes, a gente sabe coisas de experiência. Trabalhar com o público, você aprende muito. Então, você, eu aprendo muito com os meus clientes. E você vê lugares, vê situações, onde que você fala? Eu preciso falar sobre isso, eu sei sobre isso, mas você não era nascida, como é que você sabe? Então, a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande. E você teve alguma inspiração? A minha inspiração, como pessoa, é minha mãe, né? A minha mãe é nordestina, veio da Bahia, separou do meu pai, criou... Nunca estudou, criou quatro filhos sozinha, muito bem criados, todos estudamos em escola particular. Mesmo estava trabalhando aí de dia e de noite. E eu reciclo isso todos os dias, vendo filmes, vendo séries, acompanhando Leandro Karnal, vendo séries de coach, vendo todos os vídeos motivacionais possíveis que agreguem no meu trabalho, na minha vida pessoal. Por exemplo, às vezes a gente trabalha tanto que acaba ficando pouco tempo com o filho. E aí você foca. Vou ler um livro para eu ter um melhor relacionamento com o meu filho, como eu posso brincar. Meu desenvolvimento pessoal. A vida é essa, a vida é agora. Então você tem que estar sempre bem, sempre tem que estar feliz. Sempre tem alguma coisa acontecendo ao seu redor. Sempre acompanhe e veja isso, sabe? Mas eu percebo que você é muito antenada, você percebe tudo, você quer buscar informações. Até na hora de mandar informações boas para o cérebro, você quer estudar bastante, né? Sempre. Eu acho que a vida é isso. Em todas as profissões. Não só numa especialista em consórcio. Um advogado, ele lê o vadimérico, mas um vadimérico ele atualiza anualmente. Um médico, você vê o Covid. Ninguém imaginava, todos voltaram a estudar. E isso eu acho que é em todas as profissões. Você tem que amar o que você faz. Você tem que estudar o que você está fazendo, o que você está vendendo, o que você está comprando. Sempre. E o começo? Você falou para a gente aí que faz 12 anos que você atua na área de vendas. Qual foi a sua maior dificuldade? A minha maior dificuldade? Que você falou assim, nossa, eu preciso mudar isso. Eu acho que foram duas. A primeira foi disciplina, né? Porque quando eu entrei como vendedora de consórcio, eu já comecei como diretora de escritório. Eu comecei como uma vendedora de consórcio. E como eu batia as metas facilmente, em menos horas de trabalho do que todo mundo, eu chegava a hora que eu queria, ia embora a hora que eu queria. E sempre tinha uma pessoa que ficava em primeiro lugar. E eu não estava para pegar, ela não pegava. Aí viraram para mim, sabe o que é a diferença? Por que você não vende o que ela vende? Aí eu falei, por quê? Porque ela tem disciplina e foco. Disciplina e foco é igual resultado. Por isso que hoje, lá no escritório, eu não tolero atraso. Porque eu tenho que ter aprendido com os meus erros. Porque senão a minha história foi em vão. E como eu comecei desde o início, eu comecei como uma vendedora de consórcio. Então eu já fiz atendimento de porta a porta. Já fiz anúncio. Já liguei, já fiz telemarketing. Eu sei todos os níveis. Você já passou por tudo isso. Graças a Deus, hoje eu cheguei no patamar bom. Mas se for necessário recomeçar, eu sei desde o início. Então eu recomeço com toda a resiliência do mundo. E o trabalho em equipe, foi importante nesse crescimento seu? É muito importante. A minha equipe é a minha família. A minha segunda família. Porque eu passo mais horas com eles do que com a minha própria família. Então eu não sou só chefe. Sou a chefe, sou a patroa, mas eu sou a psicóloga. Eu sou a médica. Quem fala que está com duas coisas de cabeça, fala que está o mar. Eu sou a fisioterapeuta. Eu sou a mãe. Então, aprendo muito com eles. Ensino muito. Eu não abri um escritório do nada. Eu tive uma dificuldade, onde eu já tinha um espaço. E esse espaço precisou ser fechado por conta do Covid naquela época. E nisso, eu já tinha algumas pessoas me ligando. Debra, eu fui no cliente, não consegui vender. Debra, eu tenho cliente para te passar. Via necessidade de um espaço físico. Começamos com duas pessoas. Depois fomos para três. Hoje são dez vendedores. Somos em onze. E é isso que eu passo para eles. Toda a minha jornada. Todos os meus erros em acertos. Então, o que você precisa? Você precisa ter foco. O que você precisa? Esquecer essa sacola de problema lá fora. Só pegar essa sacola de problema quando você sair do trabalho. Você está aqui para quê? Qual que são os seus sonhos? Você tem um sonho? Muita gente, Dani, não tem sonho. Muita gente trabalha apenas para dizer para a sociedade. Eu trabalho. A pessoa só quer trabalhar e cumprir horário, né? Não tem uma meta. Sim, exatamente. Então, assim, se você tem sonhos, objetivos, você precisa ter atitudes diferentes. Entende? Eu tenho um sonho. Independente de qual é o sonho. Tem gente que tem sonho de ter uma casa. Tem gente que tem sonho de ter um carro. A maioria dos sonhos, eles se resolvem em 80%. Vai, vamos dizer. Financeiramente. Então, se você não acordar todos os dias na sua cabeça e falar, eu preciso acordar, eu preciso transformar esse sonho em realidade. O que você está fazendo da sua vida? A pessoa precisa ter dinheiro. Ela precisa pagar um convênio médico. Ela precisa morar bem, né? O mínimo. É o mínimo. Se você pôs um filho no mundo, dê para o seu filho aquilo que você não teve. Eu fiz uma festa recentemente para o meu filho, todo mundo, você é louca. Eu sempre quis ter uma festa dessa, mas eu não tive. Então, se sinta culpado. Eu vejo várias pessoas, então eu não sei as frases de quem são. Mas tem um livro que, acho que é Pai Rico, Pai Pobre, uma coisa assim, eu não lembro agora. Mas que ele diz, você nasce pobre, mas você escolhe se você vai morrer pobre. As suas atitudes vão dizer, se você é uma pessoa acomodada, se você é uma pessoa que está deixando a vida passar, você não está sendo o protagonista da sua vida. É que as oportunidades estão aí para todos, né? Você está sendo uma vítima e a própria vítima é você. Você está deixando o tempo passar e não está aproveitando ele. Você tem que dar o seu melhor todos os dias. Eu dou o meu melhor todos os dias, em todas as reuniões, como filha, como mãe, como empresária. Tem dias ali no escritório que eu quero enforcar, jogar um pela gemela, mas eu não posso fazer isso. Então, o que eu faço? Senta aqui. Vamos conversar. Vamos conversar. O que está acontecendo? Chama o fulano. Ah, problema com o fulano. Então, senta aqui, fulano e fulano. Vamos resolver? Aqui não é lugar foquinha para a historinha. Aqui é lugar da gente ganhar dinheiro. Então, aqui você tem que estar 100% focado. Débora, a gente vai dar um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com mais essa entrevista maravilhosa com a Débora. Não saiam daí. Se você quer ter uma renda de 10 a 20 mil reais por mês e mudar a sua vida, você precisa assistir esse vídeo. Te convido a conhecer agora a Brasil Bens. A Brasil Bens oferece toda assessoria administrativa. Contábil, jurídica, suporte ao cadastrado, treinamento direto na plataforma dos bancos e administradoras particulares. Atualizações constantes. E ainda mais, você pode comercializar créditos de muitos produtos, serviços, motocicletas, automóveis, caminhões, maquinários, equipamentos agrícolas, imóvel urbano e imóvel rural. Agora é com você. Está na hora de usar a plataforma Brasil Bens a seu favor. Você entra com o desejo e a decisão de ter acesso a todos os nossos produtos e realizar a comercialização de cotas de consórcio. Essa é a sua chance. A Brasil Bens tem tudo pronto para você. Solicite nosso contato para começar a ganhar dinheiro. Brasil Bens. Tudo em um único lugar. Uma clínica de estética avançada com profissionais multidisciplinares e altamente qualificados. Em constante atualização, tornando excelência em saúde e beleza. Assim é a clínica Lilian Fonseca, em Limeira. Com o objetivo de superar as suas expectativas. Com atendimentos personalizados e dispondo dos melhores e mais modernos tratamentos. ética e transparência, compromisso com o cliente, qualidade nos procedimentos, respeito e valorização do ser humano. Venha conhecer a maior clínica de estética da região, com amplas salas e 20 vagas de estacionamento. Estamos te esperando. Voltando com a Débora Andriele, estamos falando sobre empreendedorismo feminino. Débora, vamos falar agora das dificuldades que você passou. Porque agora a gente já falou de tudo que ela conquistou, mas tem um lado também aí que foi difícil. Sim, muitos lados difíceis, né? Eu acho que a gestão de tempo é o mais difícil. Quando você decide empreender no Brasil, você tem horário para acordar, mas você não tem horário para chegar em casa. Então, como é que você separa esse tempo? Não tem como falar, eu abri as escritórias 8h, 5h, eu estou empirascada e acabou. Não tem como se teletransportar. Então, eu acho que, para mim, hoje o mais difícil é essa gestão de tempo. É eu conseguir desligar o celular quando eu estou com a minha namorada. É conseguir desligar o celular quando eu estou com o meu filho. Porque no trabalho eu já não atendo ninguém, é só atendo a escola e se ligar. É porque para a mulher é mais difícil, né? Porque a gente tem que pensar na casa, em filhos. Mercado. É, mercado. Mas você vê, antes era pior. Antes eu tinha que limpar a casa ainda. Hoje, graças a Deus, eu tenho a BAE que me ajuda a limpar a minha casa, organiza. Eu tenho a Jéssica, que é a parte do meu administrativo. A equipe, eles levantam o cliente, eu vou até o cliente. E seus sonhos, Débora? O que falta você realizar? Olha, graças a Deus, eu já realizei bastante sonho. Mas agradeço a Deus todos os dias de manhã. Primeiro pela saúde do meu filho, pela saúde da minha mãe, da minha família, pela minha saúde. Agradeço pelos meus bens. Mas acho que hoje, o meu sonho é ver essa plataforma crescer ainda mais. É ter mais Déboras na rua. Mais pessoas determinadas. Mais pessoas focadas. Mais pessoas ambiciosas. Quem tem essas qualidades, pode entrar em contato com o nosso escritório. Que nós estamos contratando. Acho que um prédio comercial. Porque consórcio, você vê, ele cresce, 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 cresce. Tem que ter pessoas que entendam sobre o produto. Sim, e nesse último mês, a gente acompanhou pelas notícias, revistas, tudo. Que foi um dos setores que mais se destacou, foi o setor de consórcio. O consórcio cresceu mais de 84% nos últimos anos. Então, assim, as pessoas, elas estão tomando mais consciência, né? Dinheiro, eu costumo dizer isso lá no escritório, né? Dinheiro não aceita desaforo. Então, toma muito cuidado onde você põe seu dinheiro. Antes, as minhas amigas estão aí, que não me deixam mentir. Antes, por exemplo, eu saía. Eu ganhava, por exemplo, 10 mil reais como vendedora. Eu gastava 12. A minha amiga que ganhava 2 me emprestava um cartão de crédito de 300 para pôr gasolina. Ainda te emprestava. Então, assim, eu gastava mais do que eu tinha. Hoje, não. Hoje, eu tomei... Peraí, não. Quanto que é? Quanto eu tenho que trabalhar para conquistar isso? Então, tomar consciência desse dinheiro. Ter essa consciência financeira, né? Ter essa consciência financeira. Antes, a gente saía na turminha e eu falava... Pobre, viu? Não tinha dinheiro, não. Ah, a vitória da conta é minha. Hoje, não. Hoje, tem quantas pessoas na mesa? Somos em 12, então, vamos dividir para 12, né? Que é o certo, né? Então, assim, para de gastar dinheiro com besteira, com futilidade. Pensar mais no futuro e em coisas que vão te dar retorno. E essa visão do consórcio, né? Que você não está pagando os juros, você está pagando o preço justo pelo bem. O preço justo. Uma taxa de 0,10% de juros ao mês. É 1% de juros ao ano. Que as pessoas entram no financiamento e acabam pagando 3 vezes, 4 vezes mais, né? Exatamente. Por isso que é um setor que está em um crescimento tão grande. E vai crescer cada vez mais. Eu não sei se você tem acompanhado a taxa Selic. Sim. Isso tudo de novo. Então, assim, o brasileiro, ele não tem opções de compra. Ou ele compra à vista, desembolsa todo o recurso dele num único lugar. Ou ele faz um financiamento dando 30, 40, 50% de entrada, pagando 0,89 ao mês de juros. Que dá 300% total, por isso que são 3 vezes mais. Ou ele faz o consórcio. É uma taxa administrativa para cuidar desse grupo. Então, é de 0,10% de juros ao mês. Não tem lugar mais barato, não tem concorrência, não tem competitividade. Debra, fala um pouco também para a gente sobre a sua parceria com a Brasil Bens. A Brasil Bens foi quem me empoderou. A Brasil Bens me acolheu, né? A Andréia, o Elcio, eles me acolheram. Então, eu cheguei lá através de uma equipe comercial. Não ia todos os dias também, no começo. Eu ia, vendia. Mas aí eu comecei a ver retorno. Vi que resolvi um dos meus problemas, que era cuidar do meu filho, pagando uma boa escola para ele. Então, eu coloquei ele no período integral, me dediquei a isso. Eles falaram, Débora, por que não aumentar esse time? Eu sou da seguinte opinião. Eu acho que você não perde nada por ensinar. Muito pelo contrário. Você ganha ensinando. Então, assim, eu não guardei o meu talento para mim. Eu ensino as pessoas. Já tenho 10. Meu sonho é ter 50, 60, 70, 100, mil. Mil equipes, 10 equipes. Mas, assim, empoderar, encorajar mais essas pessoas. Tem muita gente que é um leão, mas olha no espelho e você vê um gatinho. E não é assim. A vida está aí. Você tem que fazer acontecer. Falta motivação, né? Motivação. Motivação nas pessoas. E gratidão, né? Porque se você só tem uma vida e você não viver essa vida bem, viver feliz, uma vida próspera, uma vida alegre, você está aqui perdendo tempo. É o que eu falo. Quando eu tenho um vendedor que está assim, desmotivado, só reclamando das coisas. Ah, eu falo, amor, faz o seguinte. Libera a cadeira. Libera a cadeira porque tem um monte de gente aí fora doida para ganhar dinheiro. O salário que a gente faz, eu não vou falar sobre valores, né? Mas, assim, advogado não ganha, juiz não ganha, promotor não ganha, professor não ganha, professor, infelizmente, no nosso país, não dá nenhum papel nessa lista. Mas, assim, dá para ganhar dinheiro. Você faz o seu salário, né? Você faz o seu salário, é um cheque em branco. É um cheque em branco. E vai depender de você. Inclusive, a Débora está cadastrando vendedores, né, Débora? Estou cadastrando, estamos contratando, mas se você é determinada, ambiciosa, homens também, determinados, ambiciosos, que querem crescer na vida, querem mudar de vida, venha fazer parte da nossa equipe. Ela vai colocar o e-mail aqui, onde vocês podem estar mandando o currículo e entrando em contato conosco. É que, às vezes, a pessoa está querendo alguma coisa a mais, né, e não sabe para que lado se direcionar. Às vezes, a pessoa é boa em vendas. Então, aí a dica. E está ali, trancado, por exemplo, dentro de um shopping, ou num salão de cabeleireiro pequeno. Limitado, né? Limitado ali, 100 CLT. Não. Se você já tem um atendimento para o público, uma boa desenvoltura, e tem vontade... Que é o mais importante, né? A vontade, ela é mais importante do que... O que eu disse? A sabedoria, ela só vem com a experiência. Experiência é o quê? É a vontade. Quanto mais vontade você tiver, mais experiência você vai ter, você vai... Mais você vai buscar informações. Exatamente. Vai ficar, como diz meu pai, mais sabido, né? Isso, sempre, né? Débora, eu queria agradecer a sua presença aqui no atual... Obrigada a você. Espero que tenha gostado das lições aqui de vida da Débora, né? Porque sempre a gente ouve uma história de uma pessoa de sucesso. Obrigada. Obrigada, Débora. Obrigada. Um aroma que inspira conforto e aconchego. Notas olfativas quentes e vibrantes promovem a sensação de requinte ao ambiente. O rum spray atual e chique by Dunn-Escrita Brand foi desenvolvido para quem deseja garantir um aroma único em sua casa, mas de uma maneira bem natural. Com esse tipo de produto, você pode facilmente aromatizar qualquer ambiente da sua casa. Essa sensação é perfeita para nos sentirmos relaxados, mais leves e alegres. Além de agradável receber visitas que terão uma percepção única sobre a sua casa. Home spray atual e chique by Dunn-Escrita Brand. Leve para a sua casa. O atual e chique está terminando, mas continue em minhas redes sociais. Entre no Instagram e converse comigo. Estou te esperando, hein? Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi.